E aí gente, tudo bem? Então, vocês devem estar se perguntando Nossa, Fábio, onde você tá? Que você não tá no seu cenário Eu tô na casa do meu amigo Bremer E ele foi trabalhar e aí eu aproveitei pra gravar num cenário diferente Fiquei aqui pra gravar um vídeo Esse foi um achado lá na Rua Augusta Super baratinho Então se você quer ver mais achados baratinhos na Rua Augusta Continue assistindo ao vídeo Vou começar primeiro com esse óculos Que é da Colorado Que eu comprei na loja da Endossa Essa sacolinha aqui Lá na Rua Augusta A Endossa é uma loja que tem várias lojas junto São boxes, né? Muito legal, são vários nichos Com várias lojas misturadas Então eu comprei esse óculos e pasme Tava um nicho só de promoção da Colorado E eu achei ele maravilhoso Chuta quanto foi? R$ 9,95 É óbvio que eu levei Aí, antes de eu ter ido comprar esse óculos Na Endossa A gente passou na Livraria Cultura Que é onde o meu amigo trabalha Eu comprei um livro Que vai ter um evento dela Sábado agora Quero muito ir Quero tentar pegar autógrafo Que é da Alexandra Bugel Do canal Alexandrismos Vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo Para vocês acompanharem Que é o Pare de Se Odiar Ela fala sobre gordofobia Sobre preconceito que ela sofreu Da infância, da adolescência E hoje ela é super empoderada Uma mulher maravilhosa Eu adoro o canal dela E, gente Pare de se odiar Simplesmente E ele custou R$ 29,00 R$ 29,90 A gente passou num lugar Que era tipo um brechó De CDs e DVDs Muito baratinho Gente, então assim Chama Augusta Discos Discomania Gente, não entendi Ah, entendi Essa foi a Augusta Discos Ou a Discomania E, gente Eu comprei dois CDs O Evanescence Que é o... Esse aqui é o Fallen Que tem as músicas que eu mais gosto Tem... Going Under Tem... Bring Me To Life My Immortal Enfim Eu amo o Evanescence Sempre quis ir no show deles Mas eu nunca consegui Eu amo E pasme R$ 15,00, gente É usado Tipo assim Como é um brechó Foi de alguém que doou E aí eles venderam Alguns são novos Mas esse é usado Gente, mas não tem nenhum risco Sabe assim Nenhum risquinho Maravilhoso Vem com encarte Caixinha perfeita E o outro CD Gente, era meu sonho Ter esse CD de novo Porque uma vez Eu tenho uma casa na praia E uma vez Estava tendo uma honra De assalto lá Quando a gente foi A pessoa roubou Todos os meus CDs Tipo assim, gente CD da Rouge Da Chiquitita CD que tipo Meu, de criança Da Xuxa Todos os meus CDs De criança Roubou a disqueteira inteira E tinha esse CD Da Chiquitita Que é o primeiro De 1997 Gente Eu tô assim Sem acreditar Que eu consegui realmente Achar esse CD Meu amigo que achou pra mim Na verdade E ele tá Perfeito Perfeito E é o primeiro Da primeira versão Da Chiquititas Olha a Fessonza Que linda Ai, eu amo Tem a Aretha Tem a Cris Que é a Francis Gente Amor eterno Bom, gente Então esse foi um vídeo De comprinhas aleatórias Na verdade Ontem eu fui pro meu amigo Na dentista A gente acabou passando Dando um tour Lá pela Paulista E aí eu comprei Essas Esses mimos, né E acabei postando No meu Instagram Então se você quer ver também Tudo que eu posto Quando eu tô divulgando Um vídeo novo É só me acompanhar No Instagram Que lá eu sempre posto tudo Quando eu vou postar Vídeo novo E tem vídeo novo Toda quinta Então se você não viu Meus outros vídeos Eu vou deixar linkado Aqui embaixo Os outros vídeos Do canal E assim Fica ligado De quinta-feira Que eu vou postar E fica ligado No meu Instagram Que é Arroba O Fabio Celan Vou deixar aqui embaixo também Porque no meu Instagram Eu falo assim A hora que eu já tô Carregando o vídeo Pra subir pro YouTube Então provavelmente Depois de uma hora No máximo Já vai estar Na internet Aí você já pode acompanhar Não se esqueçam De curtir Compartilhar Comentar E gente Meta Sem likes Quero sem likes E aí eu vou postar Uma peça Pra quatro looks Espero que tenham gostado Um beijo E boa semana Um beijo E aí eu vou postar E aí eu vou postar E aí eu vou postar